Colossenses 3, 15 diz assim E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos Você já agradeceu hoje? Ai Meire, já agradeci, já fiz minha oração, já agradeci a Deus, sim? E as pessoas que Deus tem levantado para lhe servir através de uma oração, através de um favor, através de uma intercessão Você já agradeceu hoje? Apóstolo Paulo, ele tinha uma lista de gratidão Você tem uma lista de gratidão? Então, às vezes nós temos a lista da reclamação, a lista da indignação, a lista da frustração Mas nós não temos uma lista de gratidão Você tem uma lista de gratidão? Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu aquela pessoa que Deus tem levantado? Talvez não faça como você gostaria Porque isso é muito complicado A gratidão Ela não está pautada no que ou como as pessoas fazem Mas por alguém fazer Por alguém se importar Por alguém querer guerrear a sua causa junto com você Por alguém desejar estar com você Seja orando, seja clamando, seja confraternizando O apóstolo Paulo, independente do favor que lhe era feito Do mais simples ao mais complexo Ele sempre agradeceu Ele sempre agradeceu Às vezes a gente tem o entendimento de gratidão que nós vamos agradecer somente quando for como eu gostaria Ou como eu desejo Ou como eu faria Não A gratidão não está pautada em alguém fazer Ou em como se fazer Ou como se foi feito Mas em alguém estar disposto A estar Guerreando a sua causa Lutando as nossas guerras Lutando as nossas guerras Vivendo as nossas angústias Nos ajudando com aquilo que às vezes é tão pesado A gratidão Ela é a memória do coração Às vezes nós guardamos tantas coisas no nosso coração As mágoas, os rancores As insatisfações As perdas As frustrações Mas nós não temos guardado no nosso coração Pessoas que Deus tem levantado Para poder nos ajudar Que o nosso coração Ele venha até essa memória Daquela pessoa que um dia na madrugada Fez-lhe uma campanha Daquela pessoa que um dia parou Para poder lhe ouvir Daquela pessoa que um dia Fez uma campanha com você Daquela pessoa que um dia Lhe mandou uma mensagem Daquela pessoa que um dia Deixou de fazer qualquer coisa Para poder estar junto com você E às vezes não porque você estava em momento de festa Mas porque você estava necessitando Necessitando de um colo Necessitando de um abraço Necessitando de um aconchego Necessitando apenas de alguém que lhe ouvisse Mantenha a porta da gratidão aberta Às vezes porque nós somos tão ingratos Reclamamos com aquele que fez Porque não fez do jeito que eu queria Porque não agiu da forma como eu agiria Porque não falou da forma como eu falaria E às vezes nós machucamos essas pessoas Nós ferimos pessoas Nós magoamos pessoas E aí nós vamos fechando Fechando a porta Que Deus tenha aberto Para que outros se acheguem Então que nós possamos Manter a porta da gratidão aberta Que as pessoas tenham prazer Sabe, independente se é tempo de festa De luto, de choro, de riso Mas que as pessoas tenham prazer em dizer Eu tenho desejo de estar com você Eu sinto alegria Eu sinto prazer em estar com você Que nós possamos manter a porta da gratidão aberta Seja mais grato Às pessoas que facilitam a tua vida Às vezes a gente não consegue ser grato Por alguém que de repente Recolheu um lixo Ajustou uma coisa Que talvez você demoraria mais tempo Pra ajustar Não é que você não conseguiria fazer Mas você demoraria mais tempo Alguém que lhe adiantou algo Alguém que de repente Cozinou aquilo que você tanto gosta Oh gente Alguém que lhe serviu Talvez Pra muitos Poderia ser algo Tão insignificante Mas pra você Naquele momento Era fundamental Você receber Sejamos mais gratos Às pessoas que facilitam A nossa vida Ao padeiro Ao padeiro Ao lixeiro Ao lixeiro À mãe Ao pai Oh gente Que o Espírito Santo de Deus Traga esse entendimento Que nós possamos ser mais gratos Aqueles que facilitam a nossa vida Às vezes a gente fica Tão cheio Tão cheio Das coisas que Ainda não deu certo Não deram certo Ou daquilo que nós Estamos almejando viver Que nós vamos derramando Amargura Em cima de pessoas Que tem facilitado Nosso dia a dia Em cima de pessoas Que às vezes para Pra poder ministrar Uma palavra de Deus Pra ministrar um conselho Que nós possamos ser grato Por aqueles que tem Se levantado de joelho A nosso favor Em favor da nossa casa Da nossa família Da nossa vida Que nós possamos ser grato Por aqueles que tem Se levantado Com as mãos Pra nos ajudar Pra nos acolher Pra Pra nos direcionar Que nós possamos Ser mais grato A estas pessoas Porque estas pessoas Facilitam a nossa vida Facilitam o nosso dia a dia E pra terminar Só é grato a Deus Quem sabe ser grato A pessoas Às vezes nós temos Uma gratidão Externa Sabemos até ser Grato fora Mas não conseguimos Ser gratos Dentro Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo De Deus Nos ensine A ser grato Dentro Com os nossos Com os nossos Familiares Com os nossos Amigos E eu tenho certeza Que a porta Ela vai cada vez Se abrindo mais Deus tem prazer Na gratidão Só é grato Só é grato A Deus Quem sabe ser grato A pessoas Se de repente Você não tem sabido Ser grato A pessoas O Espírito Santo De Deus Hoje Te convida A você ajustar O teu coração Porque não tem Como você ser Grato a Deus Se você não tem Sido grato Por pessoas Que ele tem Colocado na sua vida Por pessoas Que tem lhe Estendido a mão Por pessoas Que tem lhe Servido Um favor Por pessoas Que tem Se colocado Pra guerrear As tuas guerras Pra lutar As tuas lutas Pra chorar Os teus choros Pra sorrir Os teus sorrisos Não tem como Você ser grato A Deus Se você não tem Sabido ser grato As pessoas Que ele tem Disponibilizado Pra sua história Seja grato Seja grato Mantenha a porta Da gratidão Aberta Agradeça As pessoas Que tem facilitado A tua vida E hoje Faça uma lista De gratidão Faça uma lista Senhor Envie Envie essa lista Fala Eu quero Dizer pra você Que em tal época Em tal momento Faça uma lista Seja mais grato Que nós possamos Ser mais grato A Deus Tchau 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 Obrigado.